Salve acelerados, Calicóptero! É tudo o que eu tenho a dizer pra vocês. Pra começar, mais um Top 5. Já bota na tela. Já começa com essa criação maravilhosa. Não é possível, gente. Isso aqui é... Isso aqui é... O Calicóptero são as maiores criações bizarras que a gente encontrou. Bizarras e tem algumas legais também, geniais, né? O Calicóptero foi criado por um empresário do Pará pra divulgar empreendimentos imobiliários e atrair futuros moradores pra região. Ele fica exposto em uma rodovia e serve apenas como item de decoração. Graças a Deus! Porque na hora que eu olhei o Calicóptero, me deu um gelo na barriga. Eu acho maravilhoso que ele usa o como pra chamar pessoas. Pra empreendimentos imobiliários. O pessoal olha o Calicóptero e fala... É isso, nunca pôr o caso aqui. É onde eu preciso morar. É, por que eu preciso investir no dinheiro? Ele fala assim... O autor do Calicóptero, sem dúvida, é a pessoa que vai me vender um empreendimento imobiliário. O serralheiro, autor da obra, virou o carro ao contrário. Ele usou um joystick e um painel de caminhão pra montar o interior. Tem o interior ainda? Tava em obras ainda, mas... Entra na tela, tem uma imagem já do painel pronto, que é um painel de caminhão com o joystick. Que coisa maravilhosa. Tem esse, acho que não. Não. Ah, tem aqui, ó. Vídeo do Calicóptero. Olha lá. Mas aí também está de inicial aí, preparação para os empreendimentos. Mas vai funcionar um pouco, saber que ele não voa. Também. Não, me tranquiliza um pouco, saber que ele não voa. Mas rapidinho, eu tenho uma indagação pra trazer aqui, uma referência. Vocês acham que o empresário, o serralheiro, primeiro ele viu um cai e falou Mano, isso é um helicóptero, preciso botar a hélice em cima. Ou ele primeiro pensou no nome, falou Calicóptero, é um nome muito bom pra deixar... De onde nasceu, né? Qual foi a inspiração que fez o nosso... O Calicóptero, ele usa restos de um helicóptero? Ou não? É tudo pra... Será que a hélice é um vergalhão que ele chama? Mas assim, pelo menos assim como uma galinha, devia ser capaz de dar pequenos rasantes. Seria só isso. É, levantar o... Não, ele voou. Só fazer isso, ó. Você participar do negócio do Luciano Huck lá que voava, ele vai. Talvez ele consiga uma vez, só. Tudo voa, Mocota. Talvez ele decore uma vez só. Esse escapamento aqui também voa. Joga dali, tudo voa. Esse sim é uma criação genial, o R Uno. Isso que é maravilhoso. O Uno 1.5R de 1987 que recebeu um motor de Yamaha R1 capaz de girar até 15 mil rotações por minuto, 180 cavalos, conta ou contava, né? Não sabemos se existe ainda esse carro. A gente falou sobre isso da última vez. Ele morreu, né? Você que tinha uma informação, Feijão, não? Feijão, inclusive, foi testemunha. Feijão, vem aqui contar a sua história de testemunha. Ele estava na rua e o R Uno passou. O R Uno passou? Existe o R Uno? Que ouro, cara. Chega aqui para falar no microfone. Dá para ouvir? Fala no cangote do Bora. Eu estava parado no farol da Avenida Pacaembu, eu escutei uma moto chegando, barulho de redução de moto. Como faz? Quando eu olhei para o lado... Como faz a moto? A hora que eu olhei para o lado, não tinha uma moto de um mundo. Aí eu fiquei olhando. Cadê a moto, né? Falei, ué, aí eu vi que no carro tinha Santa Antônia, tipo, era meio para estar mexida, aí eu falei, não é possível. A hora que saiu, saiu a milhão de novo. Que da hora! Olha, o painel é de R1, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. O painel é de R1 mesmo, cara. Cara, isso é brilhante, cara. Olha, o R1 eu conheci pelo canal do Belote, nosso brother Belote. Tem até o vídeo aí. Pelo amor de Deus, se o R1 existir, você souber onde ele está, você for o dono do R1, entre em contato com a gente, precisa andar com esse carro. É maravilhoso. E é legal, como é motor de R1, também o câmbio é de R1. Então, o câmbio é sequencial, com boboleta ali, ali. E para 750 quilos, né? Exato. Bota aí... Bom, não tem como a gente ouvir o som agora, né? Mas vocês que estiverem ouvindo aí, curte um pouquinho do som do R1. Ah, eu caguei tudo, desliguei a TV. Terceiro lugar é outro nome maravilhoso, Bola. Eu acho que esse é o Lamborghini, carroceria feita de massa acrílica. Mecânica, alumínio e isopor. Já a parte mecânica é de 1 no Mille, com motor 1.0 de 4 cilindros. O carro ainda precisa ser regularizado, e por isso não pode rodar legalmente nas ruas. O mecânico Edmar, dono do projeto, olha, você jura por Deus, recebeu uma notificação da Lamborghini e foi obrigado a alterar o desenho do carro. retirou o desenho e mudou o desenho das portas. Que absurdo isso, cara. Lamentável mesmo, né? Ah, lamentável. Olha só, rapidinho. Então, esse projeto a gente vem do longo dos anos, né? Demorou dois anos para ficar pronto. Ficou chique, hein? Algumas considerações. Que sensacional o trabalho do Edmar, é isso? Edmar. Cara, sensacional. Olha que perfeito que ficou. Perfeito, velho. É uma aventadora. É perfeito. E outro comentário que eu preciso falar. Ele foi chamado para uma loja de Cuiabá, que ficou comovida com a história dele, para conhecer o Magalhardo de verdade. Uma aventadora. Artisticamente falando, né? Artisticamente falando, é um negócio legal. Foi bem feito. Não é o ar pegou, meteu azul, do repopo lá e... E agora eu faço uma indagação. Você imagina a Lamborghini com motor de R1? Eu achei que você ia falar o seguinte. Você imagina a Lamborghini na volta rápida. Também, também. Edmar. Se você estiver nos vendo, tiver como trazer esse carro para São Paulo, a gente quer mostrar... Mas não é pela zoeira, não, tá? Eu quero que você mostre o carro para a gente. Eu quero conhecer, quero entender o projeto, o teu sonho e tudo. E se o carro tiver condição mecânica, a gente coloca na volta rápida. Imagina que louco isso aí. Lamborghini na volta rápida. Eita, nós... E a menção honrosa, Ferrari F40 de cachoeira paulista. Olha, rapaz. Essa também não teve... A Ferrari também não mandou? Essa, a Ferrari entrou com o processo e tirou a F40 do dono, que é um dentista. Ele fez até em mão inglesa, todos os cuidados, só que ele estava precisando de grana, então ele pôs a venda por R$80 mil. E aí que foi o erro dele, porque ele estava infringindo as leis de patente. Ganhando dinheiro em cima do design da Ferrari, entendi. Exato. E aí a Ferrari viu, notificou, entrou com o processo e tomou a F40 dele, que foi destruída. Tomou? Destruíram? Destruíram? Olha, essa parte da informação eu contesto. Eu imagino que ela foi para Maranello transformada na F40 original. Deve estar no museu. O Madarinha foi para o museu de Maranello. Então. Segundo lugar. Saveiro com três motores. Ah, por que não, né? O que é isso? E nada melhor do que um Saveiro com três motores é ter o patrocínio de Araújo, típica de motores. Afinal, você tem três motores, se der problema, né? Olha só. Essa aí foi um ícone do começo dos anos 2000 que viralizou na internet, não tem muitas informações a respeito, mas ela era a figurinha carimbada em campeonato de arrancada. Mas você vê que... Será que funcionaram os três motores? Olha lá, três motores AP turbinados de tração integral. Não há mais informações desconfiáveis sobre o T-R. Você vê que o pessoal fica tão estupefato. Olha o cara, tá boquiaberto. Ele tá assim, que merda, o que que está acontecendo? Olha lá. Olha só. Que coisa espetacular. Saveiro 3. Ah, tem vídeo. Que maravilhoso. Vai. Olha o arrancadão. Jesus amado. Mas assim, pareceu meio lenta pra três motores. Agora, pergunta. Eu imagino que um motor deve separar as rodas da frente, talvez o outro para as rodas de trás. E o terceiro. Você acha que está toda a tecnologia aí? O terceiro é um gerador pras baterias elétricas no começo dos anos 2000. É igual um Civic híbrido. Maravilhosa essa vera. tri-turbona. Parabéns. Eu, em primeiro lugar, não poderia ser de outro além dele. O Fiat Amarela 4x4. Que bagulho fantástico. O que que é isso aqui? É o chassi de Ford Willis dos anos 70 com motor AP 1.8 do Gol GTS turbinado. Câmbio manual de 5 marços do Chevette. Pneus de 38 polegadas para o off-road e carroceria de maré. O dono disse que gastou até mais de 30 mil reais no projeto que ele está indo a metade. Bastíssimo. Que isso? Para ter isso aí? Moleza. Ele pegou um jipão Willis igual o meu jip lá. Chassi de longarina. Tranquilo. Chassi de longarina. Aí o que que ele fez? Meteu o motor de Volkswagen um câmbio de GM e uma carroceria de Fiat. Mano, é sensacional. E se o jip era da época do Ford é a coisa mais brasileira que eu já vi na vida. Ele tem as quatro grandes marcas juntas. Ó, vamos chutar, tá? Ele pode fazer um jip Ford. Pode fazer revisão com qualquer concessionária para pensar. Vamos chutar que seja um jip Ford. O meu jip com motor da Ford na época que a Willis foi da Ford e tal. Aí ele colocou motor Volkswagen Chevrolet câmbio e carroceria Fiat. As quatro grandes marcas brasileiras. Genial o projeto. Quero saber. Iremos, já está marcado. Só não fomos porque o nosso Hector sofreu um acidente e ele queria muito fazer essa matéria. Nós vamos até o que? Londrina, Maringá? Cambira, chama a cidade. Cambira, entre Maringá e Londrina. Entre Maringá e Londrina. Passagens já estão compradas. Vamos testar o Maré 4x4. Alô? Mas vai testar no off-road mesmo. O off-road. Onde o dono levar a gente. Volta a foto aí, Dan, por favor. Ontem, olhar um agropecuarista lá da cidade de Cambira falou que tem várias rotas ao off-road que ele vai nos levar com o Maré maravilhoso ali. A primeira foto que tinha aqui. Olha lá. Essa foto que mostra a proporção do Maré 4x4 em relação ao Mamarok. É simplesmente brilhante, cara. Mas que bom que eu tenho essas informações desse projeto porque quando eu vi primeiras vezes as fotos eu achei que era de fato o Maré que meteu uma suspensão muito louca, maluca. Não, pô, que espirituoso o projeto. Até porque o carro só pode andar em off-road. Não é homologado para a cidade. Ah, não é homologado? Puxa vida. Ainda bem. Então, se você for para Cambira você não vai ver o Maré com a sua parte pela sua no sinal lá. Mas é tão fácil levar um carro desse no Inmetro e provar que está tudo... Fazer um teste do Alce com ele. Coisas seguras. Juliano, eu quero que você leve. Eu não sei se eu vou conseguir ir porque está difícil arrumar a agenda para viajar. Mas eu quero ver o seu Maré 4x4. Bota os meninos na pirambeira. Eu quero ver eles sofrendo. Juliano, vai com calma. Não, fantástico, fantástico projetão do Maré 4x4. É isso. Tem mais uma menção rosa ou não? Só isso. Ficamos por aí. The end. Espero que vocês tenham curtido mais essa lista fantástica. Eu queria deixar o salão para nós a mente brasileira responsável por todas essas criações magnânimes. marca em trilha que eu já vi tudo nessa liga. Maré em trilha. Olha lá o vídeo. Uh, rapaz. Só risada, bola. Motivo de risada. Dá para escutar as risadas de volta. Tem vídeo dele rebocando rural. O negócio é... Tá. Eu tenho certeza que nos comentários desse vídeo tem... Até meu Uno faz isso. É verdade. Com certeza. É verdade. Quero ver vocês lá no Maré 4x4. Vamos conseguir subir, nós vamos conseguir subir. E o R1, existindo o R1, ajuda a gente. Bota nos comentários aí. O Lamborghini também. O Lamborghini também. E mais do que isso, manda aqui, ó. Contato. Arroba acelerados.tv. Esse é o meio mais fácil da gente conseguir estar em contato com vocês, porque no YouTube, às vezes, as coisas se perdem. No Instagram também. Então, manda aqui no contato. Eu sou o Edmar. Manda aí. Eu tenho o R1. A gente vai falar com vocês. Valeu demais, galera. Deixa o seu like aí, mais uma vez, que nos ajuda, nos fortalece muito. Clica aí no sininho. É de graça, né? O dar o like é de graça. É só apertar o like. Ajuda bastante a gente. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Então, curte aí. Voltou. Eu tentei aumentar o volume. Pega o controle aí. A bola cagou tudo, tentando ajudar. Ah, era aqui o volume. Era por outro lado. Não, não, não. Mas esquece. Não, mas ele tirou do HD. Ai, bola. Desculpa. Tentei ajudar, gente. Só pede pênalti quem bate.